Fala pessoal, tudo bem? Olha o Nailson na roça chegando de novo Pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês que esses tempos eu não gravei tava muito chovendo aqui aí não deu pra estar gravando o vídeo, tá bom pessoal? Vocês que é meu inscrito, eu agradeço muito pela compreensão mas hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui um conteúdo eu tô na minha roça de cacau, uma roça de cacau nova com um ano e sete meses eu tô fazendo uma poda aqui de manutenção de manutenção, de continuidade, né? Então a gente aproveitou o período que tá agora chuva e tamo fazendo a poda aqui de manutenção fazendo a poda de rebaixamento que ela já tá começando a soltar os seus primeiros frutos e essa poda aqui é ideal a limpeza, como a gente tá indo pra um período frio é bom deixar ela com ventilação pra correr ventilação por isso que eu tô fazendo agora em maio hoje é sete de maio eu tô fazendo essa poda aqui, tá bom? então venha comigo que eu vou estar mostrando pessoal, a gente tá fazendo esse modelo de poda aí, ó essas copas aqui tá altas a gente tá rebaixando ela todinha é importante você deixar sua lavoura bem bem à vontade pra correr ventilação principalmente agora que ela já tá no período de começar soltar os frutinhos não tá com carga de fruto mas já tá botando bastante flor ela não tá com aquele porte de produção ainda mas ela já tá... dá pra deixar aí as cabaçazinhas poucas ela tá colocando de... tipo assim, poucas cabaças pessoal se tivesse quantidade elevada de cacau a gente tinha que tirar algumas cabaças né, por um motivo de ela não tá com o porte ideal pra aguentar tanto o cacau Essa aí, a poda é essa aí, ó Aqui ela já tá começando a botar Os seus frutinhos, ó Aí vocês vê aí, ela tá com a flor e tal Eu vou tá mostrando pra vocês aqui O feito que nós... Eu tô bem topadando, pessoal Aí ela tá ficando todo esse modelo aí, ó Esse jeitinho aí e tal Esse modelo aí, ó Como vocês tão vendo Dá pra ver como é que ela tá Aí, pessoal Eu tô botando já no meio aqui, ó Pra eu deixar já sombra pro verão que vem Já deixando, já tô deixando a cofa de banana aqui já Que eu vou plantar a fileira aqui Eu vou plantar a banana novamente E... Vamos trabalhar Aqui é... É outro pé aqui, ó Veja como tá Agora E vocês vão ver como é que vai ficar ele Depois Essa poda aqui, pessoal É uma poda De manutenção Pra não deixar ela subir Como ela tá nova Tá uma planta nova Ainda tá em formação Aqui não é uma poda de formação Aqui é poda de manutenção Porque a poda de formação É quando você dá a primeira podinha De tosamento De clonado, né? Aqui é um poda de condução Da planta E a gente tá fazendo o rebaixamento Pra também engrossar os galhos, né? De produção Se eu tiver falando algo que não esteja De acordo O podador tá aí Ele pode me corrigir É isso aí Tá tudo ok aí, Nayo Tudo ok, né? É... É, pessoal Cacau Ele deu uma elevada Muito boa no preço Voltou aí Deu uma caídazinha novamente Mas É... Ainda o preço tá bom Porque Antigamente era Trezentos Duzentos e pouco Ficava acilando, né? Agora é Sessenta reais Foi até R$950 Aqui na minha cidade Não chegou a mil Mas teve lugar Que foi até mil Né? E tá muito bom aqui O preço do cacau Isso aí, ó Aí como a planta Tá ficando, pessoal Ficou ela Ficou dozida aí, ó Ficou muito top Essa planta Muito bonita Vocês viram como ela tava Antes E agora Como ela tá perfeita aí, ó Ficou rebaixada Ficou De perfeita condição Aí, ó Ficou muito boa Aí, pessoal Porque ela tá alta Vocês estão vendo Que ela tá um pouco alta A gente tá fazendo A poda dela aí Pra rebaixar ela aí Valeu, pessoal O vídeo foi esse Se vocês gostou do vídeo Compartilha Curte o vídeo Vocês que não é inscrito Se inscreva no canal Do Nailson Né? E deixa o seu comentário Aí, ó Como é que tá As que tão fodadas aí Show de bola Top Valeu Tchau, tchau E obrigado